Ônibus de evacuação em massa cruzam as rodovias americanas de um lado para o outro. 600 campos de concentração já foram criados nos Estados Unidos nos últimos anos. Já passam de 5 milhões de caixões comprados pelo governo e estocados em diversos estados americanos. Diversos trens, presídios de três andares, já foram construídos pelo governo americano e estão prontos para o uso. O que estariam preparando? Por que simularam a destruição do Cristo Redentor em um de seus filmes, que será lançado esse mês? Prepare-se, pois não se trata de um roteiro de Hollywood. Isso é real. Nós temos à nossa frente a oportunidade de construir para nós mesmos e para gerações futuras uma nova ordem mundial. Um mundo onde a lei da verdade, de não a lei da selva, governará as nações. Quando atingirmos nosso objetivo, e o atingiremos, teremos uma oportunidade única com essa nova ordem mundial. Uma ordem que uma poderosa organização de nações unidas poderá usar seu papel de guardadora da paz para levar a cabo os objetivos dos fundadores dos Estados Unidos. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Porque o governo dos Estados Unidos e a mídia controlada mentiria para nós sobre o que realmente aconteceu em 11 de setembro de 2001. Desde a criação do Fundo Nacional em 1913, várias guerras pequenas e grandes começaram. As três maiores foram as Primeiras e Segundas Guerras Mundiais e a Guerra do Vietnã. Primeira Guerra Mundial. Em 1914, guerras começaram centradas na Inglaterra e na Alemanha. O povo americano não queria nada com essa guerra. Por isso, o presidente na época, Woodrow Wilson, declarou neutralidade. No entanto, por baixo dos panos, ele e sua administração na época buscavam uma desculpa qualquer para tomar parte na guerra. Observações feitas pelo secretário de Estado, William Jennings, dizia que os maiores bancários estavam muito interessados na Guerra Mundial pela oportunidade que oferecia de obterem enormes lucros. É importante entender que a coisa mais lucrativa que pode acontecer para banqueiros internacionais é a guerra, já que força os países a tomar ainda mais empréstimo do Fundo Nacional com juros. O assessor principal e mentor Woodrow Wilson, o coronel Edom House, um homem com íntimas ligações aos banqueiros internacionais que queriam entrar na guerra. Em um documento contendo conversa entre ele e o principal assessor de Wilson, C. Edward Gray, secretário de exterior na Inglaterra, sobre como envolver os Estados Unidos na guerra. Gray disse, O que os americanos pensarão se alemães afundassem um transatlântico contendo passageiros americanos? Alzi responde, Eu acho que uma onda de indignação varreria os Estados Unidos, e isso por si só já seria o suficiente para levarmos à guerra. Então, em 7 de maio de 1915, seguindo as sugestões do Sr. Edward Gray, um navio chamado Lusitânia foi levado ao território marítimo alemão, onde eram mantidos navios militares alemães. Submarinos alemães lançaram torpedos no Lusitânia. A explosão da munição matou 1.200 pessoas. Para entender melhor a natureza dessa armação, a embaixada alemã pôs avisos no New York Times que alertavam a população para não embarcar no Lusitânia por haver risco de ataque. Já que seu destino era a Inglaterra, passando pela zona de guerra. Em resposta, como era antecipado, o fundamento do Lusitânia causou uma onda de ódio na população americana, e os Estados Unidos entraram na guerra logo após. A Primeira Guerra Mundial levou consigo 323 mil vidas americanas. J.D. Rockefeller e Illuminati lucrou 200 milhões de dólares, grande parte dos quais foi tomado com alta taxa de juros emprestados do Fundo Nacional. Esses juros aumentavam ainda mais o lucro dos banqueiros. Segunda Guerra Mundial. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a frota americana em Pearl Harbor, e isso causou a entrada dos Estados Unidos da América naquela guerra. O presidente Franklin Roosevelt declarou que o ataque foi um dia que será lembrado para sempre como infame. Um dia infame de fato, mas não por causa do ataque surpresa a Pearl Harbor. Não apenas havia conhecimento prévio do ataque a Pearl Harbor, como também foi intencionalmente provocado. Roosevelt, que era Illuminati, e sua família composta de banqueiros de Nova York desde o século XVIII, era muito generoso aos interesses dos banqueiros internacionais, e o interesse era entrar na guerra. Como vimos, nada é mais lucrativo do que as guerras internacionais. Retirada do diário oficial do secretário de guerra de Roosevelt, chamado Hinson Rea, datado de 25 de novembro de 1941, uma conversa entre Roosevelt. A pergunta é como deveria manipular o Japão a disparar o primeiro tiro.